E vem chegando mais uma, Rogério nos teclados, pra você! Nem estou sofrendo, nem estou morrendo Eu tô correndo atrás de um namorado Nem estou chorando, nem me arrastando Cala essa boca, você está muito enganado Nem estou sofrendo, nem estou morrendo Eu tô correndo atrás de um namorado Nem estou chorando, nem me arrastando Cala essa boca, você está muito enganado Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te olhei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor, se pensa que é assim essa chama que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou E que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor, se toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro desse corpo bate voz de um coração Comigo, não cola Poderosa, atrevida Ninguém se mexe mais demais na minha vida Se eu tô dançando, tô te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Poderosa, atrevida Ninguém se mexe mais na minha vida Se eu tô dançando, tô te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te olhei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor, se pensa que é assim essa chama que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou E que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor, se toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro desse corpo bate forte o coração Paulinho na guitarra, ao vivo Ninguém se mexe mais na minha vida Se eu tô dançando, tô te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Ninguém se mexe mais na minha vida Se eu tô dançando, tô te tocando Não significa amor, amor Se pensa que é assim essa chama que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou E que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor, se toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro desse corpo bate forte o coração Comigo não cola não Amor, amor, se toca de uma vez e tenta entender Se eu tô dançando, tô te tocando Tô apaixonada ou não Poderosa, a minha vida Invece mais demais a minha vida Se eu tô dançando, tô te tocando Ao vivo Show!